Fala, Techers! Não esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho para receber todas as notificações e depois curtir o vídeo. Fala, Techers! Reinaldo Siloto, de volta com TechCast aqui do TechZoom. E hoje, no primeiro vídeo da semana, nós vamos falar de Codolor e como você cria um aplicativo integrado ao WhatsApp. Na verdade, o que nós vamos fazer é um app onde você vai ter um botão e quando a pessoa ou o usuário clicar nesse botão, ele abre o WhatsApp para enviar uma mensagem. Você também pode enviar uma mensagem para uma pessoa específica, para um número específico ou então pode enviar para alguém da sua lista. Eu vou mostrar os dois casos porque eu acho que é o que vocês mais querem ver. O bacana de um aplicativo como esse é que você pode colocar na sua app um botão onde o usuário pode entrar em contato direto com você pelo WhatsApp. Ou então, ele também pode ter uma função para enviar algo, algum conteúdo que está no app para os contatos dele no WhatsApp. Então é super bacana, eu acho que é super legal. Nós vamos usar uma extensão mais uma vez. Essa extensão é grátis. Vai estar aí embaixo na descrição e desta forma, tudo o que eu fizer deste lado, você será capaz de replicar aí do seu lado de um jeito muito fácil, simples e principalmente rápido. Então aguenta aí, logo depois da vinheta eu volto para você criar o seu aplicativo no Codolor integrado ao WhatsApp. Voltei, tecker! E olha só, já estou no Codolor. Então nós vamos criar o nosso aplicativo integrado ao WhatsApp. Eu vou iniciar um novo projeto aqui, vou chamar ele de Watts, que acho que fica muito legal esse nome. E ele vai criar aqui, vai entrar no nosso editor. A primeira coisa que nós vamos fazer é importar a nossa extensão do WhatsApp aqui para dentro do projeto, que é essa extensãozinha que está aqui. Lembrando que eu também vou deixar ela para download na descrição do vídeo. Então, se você quiser criar o seu aplicativo, é importante que tenha também essa extensão aí no projeto instalada, porque senão não vai funcionar. Então, para instalar uma extensão, a gente desce até aqui, vai na opção extensão. Aqui nós vamos importar uma extensão aqui para dentro de um arquivo. Está aqui a extensão, whatsapp.message.aix. Dou dois cliques e depois clico em importar do arquivo. Aqui ele está processando, vendo se a extensão é realmente compatível com o Codolor. E dando ok aqui, quer dizer que beleza, você já pode usar ela. É super tranquilo, já está aí, está funcionando. E aqui está a nossa extensão bonita, linda. Eu vou clicar, arrastar e soltar aqui. Vocês vão ver que não tem nenhum tipo de configuração, porque ela já está toda prontinha para ser utilizada. Depois ela vai aparecer, lógico, lá nos blocos lógicos. Agora, aqui eu vou criar um botão, um botãozinho simples. Esse botão eu vou dar o nome de enviar, né? Eu vou colocar o título nele de enviar mensagem. Então, enviar mensagem. E vou colocar também um texto ali, né? Uma caixa de texto para que a pessoa possa preencher o que ela quer enviar pelo whatsapp. Porque pelo próprio aplicativo ela já pode colocar uma mensagem. Então, acho que isso é bacana também. Então, está ali, bonitinho. Está feita a nossa tela, está feita a nossa view. Agora, eu vou lá nos blocos lógicos, né? E vou começar a programar para que esse aplicativo funcione. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é chegar aqui no botão e vou falar assim. Quando o botão 1 for clicado, eu quero que ele faça algo. E esse algo é o quê? Enviar uma mensagem para alguém. Então, eu vou pegar e vou vir aqui, ó. Coloco aqui, tá? Nesse caso, eu não estou definindo um número. Primeiro, a gente vai enviar uma mensagem para alguém que faz parte ali da sua lista de contatos, tá? Depois eu mostro como você envia para um número específico. A gente vai fazer isso também. Então, está aqui. E qual que é a mensagem que eu quero enviar? É o que está aqui na minha caixa de texto. Então, eu venho aqui, ó, pego esse primeiro, ponho aqui. Aqui, onde está essa posição corrente, eu vou mudar para o quê? Para texto. Eu quero que ele pegue o texto que está digitado ali no aplicativo e envie para alguém na minha lista de contatos do WhatsApp. Está feita a programação. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos conectar aqui com o nosso companion. Olha aqui o aplicativo espelhado. Agora, eu vou digitar qualquer coisa aqui, né? Olá, amigo. Olá, amigo, qualquer coisa ali. Bem legal. Agora, quando eu clicar no botão enviar mensagem, olha só. Ele abre o meu WhatsApp. Lógico que eu vou esconder os contatos aí, porque é meio complicado, né? Mas eu vou chamar o quê aqui? O Amori, que é a minha esposa, a Cintia. E vou mandar uma mensagem para ela, que é o quê? O que eu acabei de escrever lá. Olá, amigo. Vou até pedir uma pipoquinha para ela, hein? Isso aí eu vou deixar aí para vocês verem como eu tenho uma esposa legal. E eu envio e está lá. Chegou lá no celular dela, acabou de chegar aqui no WhatsApp web dela também. Quer dizer que é assim que você faz uma integração com o WhatsApp. Agora, se você quiser enviar isso para alguém específico, para um número de celular específico, é fácil. Você vem aqui, tira esse bloco aqui que nós colocamos. E tem esse outro aqui, ó. E é esse primeiro. Ele faz o quê? Ele chama o componente WhatsApp com uma mensagem individual. O número você define aqui, né? Mas o texto pode ser o texto digitado no aplicativo. Alguém vai comprar uma pizza aí da sua pizzaria, ou vai fazer um pedido no seu cardápio aí online, e você quer receber por WhatsApp o que ele está pedindo. Você faz com essa caixinha aqui, com esse bloquinho. Por quê? É o que ele digitar, ou é o que está na caixa de texto, enviar para um número específico. Olha aí eu enrolando a língua. E o número você coloca aqui, ó. Tá? Daí você põe aqui, 11, 9, 9, 8, 8, 9, 5, 2, 4, 7. Isso quer dizer que quando a pessoa clicar no botão para enviar a mensagem, ele não vai escolher entre os seus contatos. Ele já vai abrir uma nova telinha para enviar para este número. E é o que a gente vai ver agora direto no aplicativo. Olha aqui ele espelhado. Agora a gente vai mandar uma mensagem para esse número específico. Lógico que vai dar um erro na hora que ele abrir o WhatsApp, porque esse número não existe, né? Não está na minha lista, não está em lugar nenhum. É um número inexistente. Então ele simplesmente dá esse erro. Mas se for um número que vale um número da sua pizzaria ou da sua loja, ele vai conseguir enviar sem nenhum problema. Então, meus amiguinhos techers, isso aqui foi o vídeo de integração com o WhatsApp. Vocês viram que é super simples. Vocês podem usar de duas formas. Uma enviando para uma pessoa no seu contato, na sua lista de contatos, e outra enviando para um número específico. Lógico que esse número tem que ser verdadeiro, porque senão você não consegue enviar nada. Mas a mensagem, o seu próprio usuário pode digitar no aplicativo. Eu espero que vocês gostem desse conteúdo. Como sempre, eu peço que curtam, compartilhem o vídeo, e assine o canal do Tech Zoom. Lembrando sempre de clicar no sininho, e depois para receber todas as notificações. Porque eu tenho recebido algumas mensagens de pessoas dizendo, que depois de uma semana, duas semanas, descobrem que o conteúdo que eles queriam já está publicado. Então, é legal que você clique no sininho, e diga que quer receber mesmo todas as notificações, para não perder nada que eu posto. Beleza? É isso aí, techers. Espero que vocês tenham gostado, e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!